Mãe, oia, eu cheguei agora, vim de Salvador, lá da Bahia, lá da Roça da Sabina, terra de Nossa Senhora. Mãe, oia, eu deixo me abraçar, nesse solo abençoado encontrei minha missão, pras santas almas toda louvação. Canta, Júlia Castro! Aí, o verdadeiro som acabou de chegar, mostra como se faz com o bando! O amor preto cura, é brisa de axé, o terreiro da Cubango, canta a Chica Xavier. Vento, eva, revei, clarear, tempo vai, tempo há de ensinar. O amor preto cura, é brisa de axé, o terreiro da Cubango, canta a Chica Xavier. Mãe, oia, eu cheguei agora, vim de Salvador, lá da Bahia, lá da Roça da Sabina, terra de Nossa Senhora. Da Igreja ao Congar, devoção e caridade, em dia de reis, no Rio debutei, que felicidade. Mãe, oia, meu destino foi traçado, nesse solo abençoado encontrei minha missão, pras santas almas toda louvação. Chetro, marroba chetro, boiadeiro chetroá, foi cercando os caminhos e cheguei no meu altar. Chetro, marroba chetro, boiadeiro chetroá, o caminho da jurema, juremeiro jurema. Chetro, marroba chetroá, se tem ovo na moqueca, põe em dê pra temperar. Essa mão que dá pra mim, diz que ela é se afastar. A luta de margem é baçã, inspira a mulher, ao novo amanhã. Negra é essência, pureza do ser, a flecha de odé, o joelê. Adotou meu pai, mal nenhum a te venceu. Nos barcos e os terras, o povo aplaudiu. A mãe baiana do Brasil, sementes chegadas na fé. Por um brilho agora, um legado a quem vier. Adeus meus filhos, preta velha foi embora. Vento, eba, rei vem clarear. Tempo vai, tempo há de ensinar. O amor preto cura, é brisa de axé. O terreiro da Cubango, canta Chica Xavier. Vento, eba, rei vem clarear. Tempo vai, tempo há de ensinar. O amor preto cura, é brisa de axé. O terreiro da Cubango, canta Chica Xavier. Dá teu chão, chica. Mãe, olha. Sim! Eu cheguei agora. Vinte, Salvador. Vinte, Salvador, lá da Bahia. Vinte, Salvador, lá da Bahia. Vinte, Rosada, Patrícia, Cunha. Vinte, nossa Senhora. Vinte, nossa senhora. Vinte, nossa senhora. Vinte, igreja, algum lugar. Reboção e caridade. Em dia de reis, no rio devutei Que felicidade Laroyê, meu destino foi traçado Tem que ter muito respeito Nesse solo abençoado, encontrei minha missão Pra santas almas, toda louvação Chetro, marruba, chetro, boiadeiro, chetro, ar Foi cercando os caminhos e cheguei no meu altar Chetro, marruba, chetro, boiadeiro, chetro, ar O caminho da jurema, juremério, juremá Se tem ovo na moqueta, a mão é 30 metros Bateria, ritmo, folgado, essa mão que dá carinha Vês que ela é se apaixonar A luta de margem a maçã Inspira a mulher ao novo amanhã Negra, a essência, a pureza do ser A flecha de odeia nos valer Afocou meu pai Mal nenhum há de vencer Nos palcos e telas, o povo afalte A mãe, a mãe, a mãe baiana do Brasil Sementes chegadas da fé Ouro brilha agora Um legado a quem vier Adeus, meus filhos, preta, velha, chora Tempo é do chão, aria Tempo vai, tempo há de ensinar O amor preto cura, é brisa de axé O terreiro da cubango, canta a chica, a chave é Vento é do chão, a gente vai clarear Tempo vai, tempo há de ensinar O amor preto cura, é brisa de axé O terreiro da cubango, canta a chica, a chave é A escola do axé, tá sabendo não?